Pessoal, receita de hoje, o famoso ovo moulé, essa palavrinha em francês mesmo, que é um ovo crocante por fora e com a gema ainda bem molinha por dentro, servido com cogumelos salteados com aspargo e trufa. Então se liga, a receita é super fácil, vai fazer em 3 minutinhos em casa. Vamos lá! Bom, a primeira coisa é pra gente ter uma linha, a gente chama isso de plano de ataque, ou seja, começa pelo que demora mais e depois vai pro que demora menos. Eu tenho aqui dois tipos de cogumelo, shimeji fresco, que é muito fácil, a gente só vai descascando, igual uma banana, tá vendo? E vai tirando com a mão e tá aqui meu shimejinho. Prontinho, tá aqui o shimeji. A ideia é ensinar agora vocês a hidratar o cogumelo seco, coisa que não precisa ser feita com cogumelo fresco, porque ele já tá fresquinho. Então a gente coloca num bolzinho uma quantidade pequena, já que ele é muito forte. Então a gente usa normalmente a proporção de 5 pra 1. Quando você quer fazer alguma coisa, risoto, massa, que leve cogumelo, é importante ter o cogumelo fresco pra dar volume, mas também é importante ter um pouquinho na proporção de 1 pra 5 do fresco de cogumelo seco. Pra dar sabor, aquela potência que se espera de alguma coisa que leve funghi ou cogumelo em português, tá bom? Então a gente coloca numa vasilha, que tem em torno de 20 gramas, não mais do que isso. E agora água fervente, em torno aí de 60 ml pra cobrir isso aqui. E deixa aqui por 20 minutos. É tempo suficiente pra gerar um caldo muito forte, saboroso e hidratar os cogumelos. Então aguarda 20 minutinhos, roda o reloginho aqui, e aí a gente vai começar a dar utilização prática pra esses dois cogumelos aqui, beleza? Enquanto os cogumelos hidratam, a gente vai falar de aspargos. O que é importante entender sobre aspargos é que essa ponta aqui, mais esbranquiçada, tá bom? É o contrário da cabecinha, onde é a parte principal. Essa base aqui, ela deve ser descartada em pelo menos 3 dedos. Aqui até 4, dá pra ver pela resistência que tá dando na faca. Então isso daqui é descartado. Você pode até usar em alguns caldos, mas não use porque é muito fibroso, tá bom? Muita gente até faz isso, mas esquece de descascar. Essa casca aqui, em torno de 4 dedos abaixo da ponta, ela é fibrosa. Então a gente retira a casca. Pronto, só isso. Mais ou menos 4 dedos abaixo da ponta e ele tá perfeito pra ser usado. Como a gente vai usar os aspargos aqui em tamanhos menores, eu posso picar a outros preparos onde você vai usar ele inteiro. Então agora eu posso cortar, não com a colher, com a faca, a gente corta ele em cubinhos. E mantém só essas pontinhas que são mais bonitinhas pra gente fazer uma apresentação legal, tá bom? Pode deixar junto. O tempo de cozimento é idêntico, então não precisa separar. Deixar aqui no cantinho. Bom, eu tenho aqui água fervente. Lembrando, como a gente já falou lá no vídeo dos ovos, é só procurar lá. Corre na lista de vídeos, procura lá. Ovos cozidos. Vai ter lá uma série de detalhes sobre cozimento de ovos. Eu vou só passar aqui meio por alto. A gente tem aqui ovos. Você pode escolher o ovo que você quiser. A raça da galinha. Isso que determina a cor externa. Não é o fato de ser caipira. Muita gente acha que o ovo marrom é caipira e branco é de granja. Não é verdade, tá bom? Isso tem a ver com a raça da galinha e não com a maneira com que ela foi criada. Beleza? Então a gente aqui vai começar o cozimento dos ovos em água. Eu tenho aqui água fervendo. Nada mais do que isso. Pra evitar que ele bata e rache e comece a soltar clara, a gente retira a panela do fogo. Espera a água se acalmar. Coloca numa escumadeira os ovinhos. Desce com calma. Desce o outro com calma. Sem problema. Prontinho. Espera mais ou menos aí uns 10 segundinhos. Só pra que a clara dê uma certa selada. E caso volte a bater, saia. Tá bom? Já tá suficiente. Volta pro fogo e conta entre 4 minutos e meio e 5 minutos. Portanto a gente tem uma média aí de 4,45. Eu vou colocar ela, vou colocar aqui no meu relógio. Ó, 4 minutos e 45 e a gente vai retirar correndo e colocar numa água com gelo pra dar o choque térmico. Vamos lá. Prontinho. Deu tempo aqui. Acabei de receber o alarme aqui que deu os 4,45. Vou tirar os ovos intactos lá, sem nenhuma rachadurinha. Tá vendo como é importante essa coisa de retirar a panela do fogo? Tira daqui. Água gelada imediatamente. Água com gelo. E deixa ele aqui paradinho, um minuto, pra estancar totalmente o cozimento e facilitar que a gente consiga descascar. Mas não pode agora ter mais cozimento, porque senão ele vai passar do ponto. Tá bom? Vamos esquentar então uma frigideira. Deixa ela aquecer aqui. E uma coisa que nunca pode faltar quando tem cogumelo é alho. Alho combina muito com cogumelo. Então aqui a gente vai evitar a cebola, ela não vai ajudar em nada, mas alho é necessário. Eu tenho aqui um dentinho de alho, é suficiente pro preparo que eu vou fazer. A gente sempre bate pra retirar, pra descolar a casca da polpa. Ela sai com facilidade, tá vendo? Prontinho. A gente vai laminar. Corta de maneira aleatória, não preciso de nenhum formato diferente ou específico. Eu só não quero que tenham pedaços grandes de alho. Beleza? Azeite. Um pouquinho só. Azeite. Manteiga. A mistura dos dois é proposital. A manteiga queima muito rápido e a adição de azeite faz a temperatura de queima aumentar. Então eu consigo trabalhar em temperaturas um pouquinho mais altas. Maravilha! Eu vou colocar o alho. E agora eu já vou retirar daqui os meus cogumelos que estavam hidratando. Eu tenho aqui excelentes cogumelos secos que não vêm com terra. Alguns vêm com terra, então cuidado na hora de manipular essa água, porque a terra decanta, vai pro fundo. Então você tem que tomar cuidado pra evitar essa terrinha. Pica de maneira grosseira os cogumelos secos. Nós vamos começar por eles. Prontinho. Agora o shimeji fresco. É tudo muito rápido, como vocês estão vendo. E os aspargos. A gente vai saltear direto pra ele ficar bem verdinho e ainda crocante. Prontinho. Agora, pra gente deixar isso aqui um pouco mais molhado, mais úmido, a gente usa um pouquinho da água que hidratou os cogumelos. Essa água tem muita potência de sabor de cogumelos secos. Isso ajuda muito a manter esse salteado úmido e suculento. Eu vou deixar sal e pimenta pro último momento. Tá bom? Não coloque isso agora. Pronto. Ainda não tá bom. Falta mais um minutinho, minutinho e meio pra os aspargos chegarem no ponto. Eu vou tirar isso aqui do fogo. Vou desligar o fogo por enquanto. Aqui atrás eu tenho óleo de girassol sendo aquecido pra fritura de imersão. Às vezes nós vamos fritar o ovo por imersão. E aqui eu tenho os ovinhos. Enquanto a gordura aquece, vou pegar os ovinhos que eu tinha reservado na água gelada, vou quebrar em vários pontos e começar a descascar. Faça isso, como eu falei lá no vídeo de ovos, ou perto da água, ou de preferência sob água corrente. Facilita muito descascar, já que as gemas ainda estão molinhas. Mantenha os ovos, depois de descascados, ainda sob água. O peso deles, eles estão tão moles que o próprio peso, se estiverem fora da água, pode fazer eles racharem e aí você não consegue mais empanar. Bom, enquanto os aspargos com os cogumelos estão ali só esperando pra serem finalizados. Já tá aqui na frigideira, prontinho só pra acertar o tempero, reaquecer e servir. Eu tô aquecendo o óleo de girassol. A gente vai partir pro empanamento padrão dos ovos. Isso aqui é um empanamento comum. Os famosos amilanesas são feitos da mesma maneira, mudando normalmente só o último ingrediente. Mas sempre é assim. Farinha de trigo, coloca o ingrediente, retira o excesso. Ovo batido, que eu vou inclusive fazer agora. É só bater clara e gema, misturar. Maravilha. Ovo batido. E por último, farinha de rosca com... Bom, pode ser aqui farinha de pão, famosa farinha de panko, que é a que eu tô usando aqui, bread crumbs. E eu gosto de misturar panko com queijo parmesão. Na proporção, dois pra um. Dois de panko, um de queijo parmesão. Neste caso dos ovos, tá? Isso não funcionaria, por exemplo, pra peixe. Vamos tirar o primeiro ovinho. Seca. Cuidado, porque ele ainda tá um pouquinho mole. Maravilha. Trigo. Retira o excesso. Ovo. Bisunta nele inteirinho. Maravilha. Ovo no ovo. Né? Vai gostar de ovo assim, lá longe. E passa também pelo último processo, que é o panko com o parmesão. Agora, verifica se a gordura tá quente. Tá bem molinho. Tem que tomar... Ó, até pegou. Cuidado com a mão aqui. E vai... E... Tá. Pronto. Agora, fritura por imersão rápida. Vou secar aqui a minha escumadeira. Pra que você consiga um ovo dourado, mas ainda com a gema mole. Prontinho. Olha lá, bem douradinho. Isso aqui não pode demorar muito. Papel absorvente. Excesso de gordura indo embora. E as... Parece umas coxinhas, né? Nossas coxinhas prontinhas. Vamos deixá-las aqui. Volta os cogumelos com os aspargos. Sal. Pimenta do reino. Maravilha. Eu gosto dele bem hidratado. Então vou colocar mais um pouquinho do caldo. Pronto. Bem molhadinho, né? Como muita gente diz. No último momento, já basicamente com o fogo desligado, um fiozinho de azeite de trufa. Prontinho. Agora é só servir. Se liga na montagem, ó. Tem aqui um prato fundo. Podem fazer isso numa cumbuquinha como essa, sem problema. Prontinho. Prontinho. Vamos fazer um ninhozinho aqui, só pra gente assentar aqui em cima. A gente coloca os ovinhos. Coloca um pouquinho de um sal especial. Por último, um pouquinho de cibulete picada. Por cima. Cibulete é uma cebolinha francesa menor, mas delicada. Olha só então como é que tá por dentro, tá? Você vai receber esse prato. Imagina essa cena. Recebeu o prato. Talher na mão. Dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, recorra e assista todos os outros vídeos do canal. Valeu, gente. Tchau, tchau.